Eu não quero mais amor Melhor nem dizer ai, melhor nem pensar Para não sofrer, para não chorar Velho riacho que vem lá da serra Cantigas tão antigas me contou Velho riacho, então me conte agora Como eu vou viver sem o meu amor Se eu vou viver sem o meu amor Para não sofrer Para não chorar Velho riacho que vem lá da serra Cantigas tão antigas me contou Velho riacho, então me conte agora Como eu vou viver sem o meu amor Se eu vou viver sem o meu amor Se eu vou viver sem o meu amor Se eu vou viver sem o meu amor Eu vou viver sem o meu amor Eu vou viver sem o meu amor O que é isso?